Um item com padrão de som, a teia que liga os galhos, lembra uma linda harmonia na superfície da água. A teia ajuda a capturar os pesadelos e afastá-los do usuário, enquanto o buraco no centro permite que os bons sonhos passem. Acessórios são muito populares entre os jovens. Alguns dizem que o desempenho representa um laço com alguém importante, enquanto outros dizem que é um selo que simboliza a maldade. Ninguém sabe ao certo seu verdadeiro significado. Alguma coisa nele lembra um piscionico, da psicocinese. Piroquinese, clarividência, eletrocinese e teleporte. E o perolado? Psicocinese. O marrom é eletrocinese. O rosa, hipervelocidade. Poxa é duplicação e amarelo é invisibilidade. Esses são os poderes que nós temos? Tá. Ataque 27. Eu tenho um campo de força que aumenta a defesa ou aumenta a minha vida em 80? Vamos com campo de força? Mais defesa quer dizer que eu tô tomando menos dano, né? Amplificador. Hum, aumento o poder em 12. Capotara. Vamos salvar? Eu sou... Eu sou ar e sombra. Leia mensagem cerebral com atenção para pegar os detalhes. Interessante. Calvando. Ok. Geralmente os corrediões escalares são mais chamativos e populares, mas as forças da defesa nacionais são legais, porque são os heróis ocultos. Talvez eles não consigam enfrentar criaturas, mas são as forças de defesa nacionais que mantém a ordem em Nova Rimura. Tipo, eles são os policiais para o resto do pessoal que são super policiais. O cara do meu lado gostava muito da EFC quando eu era criança e ficou bem mal quando não conseguiu entrar. Por favor, perdoe-o que eles descontaram em você. Esse cara aqui? Você é um novo cadete da EFC? Nós somos a Força de Defesa Nacionais. Não fique no caminho da nossa missão. Mas não temos poderes como a EFC, mas são as Forças de Defesa Nacionais que protegem o suor de tudo, exceto criaturas. Bom, tem que proteger as pessoas elas mesmas. Ah, não esperava que fosse... Aperte o botão para entrar na área. Tem um monte de gente aqui. Bom, o feriado foi há pouco e este é o mausoléu de Yakumo, Sumerang, o fundador. Espera. O evento com o Baki é num cemitério? Acho que o país está tentando tornar a imagem do Yakumo Sumerang mais familiar para nós. Bem, as pessoas já rezam ao Yakumo como se ele fosse um deus, então talvez vocês estejam familiarizados com ele. Yakumo, o herói que salvou a humanidade. Acho que o vi em um dos meus livros. Ele usava uma máscara. Ele feriu o rosto durante a primavera da ruptura. Ele também é um ancestral do presidente, o que me lembra. Ouvi que alguém da família Sumerang está na nossa turma. Sim, é um yuto. E daí? Aliás, achei onde a gente pode tirar a nossa sorte. Minha sorte é muito boa. Estou começando a me sentir melhor sobre a minha vida na FSC. E a sua? O que é você? A minha é horrível. Certo, então me dê a sua sorte. Ei! Não é assim que funciona. Aqui, pode ficar com a minha. Você não precisava fazer isso. É só um pedaço de papel. Eu sou a irmã mais velha. Eu quero te proteger da má sorte. Ela vai morrer por isso, né? Obrigada. De nada. Sabe, em dias como este, dá até para esquecer que aquelas criaturas ferozes estão à solta. Sim, mas vivemos em um mundo onde essas criaturas vagam livremente fora das muralhas da cidade. Os instrutores esperam muito de você. Tenho certeza que você chegará a uma patente próxima de se detentrião em pouquíssimo tempo. Não me importo com patentes. Só quero proteger você. Sério? Eu acabei de falar. Eu sou a irmã mais velha. Sou eu quem vai te proteger. Claro. Ei, estou falando sério. Olha o Yuto e o amigo dele. O que foi? Ah, não é nada. Só achei o garoto da direita bonitinho. Sério? Vamos parecer um membro da FSC. Talvez você tenha a chance de falar com ele quando entrarmos. Será? Seria legal. Enfim, conseguimos o chaveiro de Baki que vimos pegar. Quer comer algo? Sim. Vamos procurar um café. Obteve o chaveiro de Baki. Botão errado. E eu recebi uma mensagem. Não é um item aqui. Mensagem. Tatori, o arquivista. Eu sou o arquivista do seu pelotão. O arquivista tem a missão mais sagrada de todas. Observamos as missões das tropas da linha de frente. Coletamos provas de que as tropas da FSC estão realizando seus deveres. Você só precisa olhar nos meus olhos. Eu lerei as informações necessárias no seu cérebro. Você pode dizer que o meu poder é muito adequado para essa tarefa. Além disso, minha amada moto, que me amantei imóvel, é Moto e Bike. A Moto e Bike pode acessar a loja. A loja é meu outro emprego. Então, fique à vontade para frequentar quando quiser. Por fim, o arquivista deve ser imparcial e independente. Não temos permissão para conversar livremente com os membros a serem gravados. Veja que não estou aqui até você precisar gravar. Terei a sua sombra. Então, não interaja comigo além do seu trabalho. Ok, assim que eles justificam salvar. Logo sermos recursos de verdade. Eu nunca imaginei que chegaria o dia da minha convocação. Mas agora, finalmente podemos nos tornar membros oficiais da FSC. O treinamento foi bem difícil. Eu pensei mesmo que tinha falhado no exame final. Se não fosse por você, eu teria desistido há muito tempo. Obrigado por todo o apoio. Vamos continuar dando o nosso melhor, Kassane. Ok, o que esse pessoal tem a dizer? Fundador Yakumo Sumeragi. Um grande homem que construiu a base de tudo que formou nossa nova Hikimuka. Esse é o ano 2020 no calendário solar. Mas sabia que foi o Yakumo Sumeragi que criou esse calendário solar? Ok. Estou tão feliz que eles ainda tinham o chaveiro da edição limitada do Baki. Eu tirei a melhor sorte na coleção do Baki. E ainda ganhei um chaveiro. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Tão fofo. Eu acho que aquele é um erro de... Um erro de tradução no geral, né? Opa. Tem um item atrás dessa casa. Um cara. Um vi isso de um amigo nas Forças de Defesa Nacionais. Diz Seiran. Você acha que é verdade que muitos membros da FSC foram mortos em ação? Ele diz que recebia ordens para não contar para muitas pessoas, incluindo a família das vítimas. Mas é só um boato. Então eu não fico mais olhando para ele. Então não fico mais olhando para ele. Beleza se você não acabar com algum cara estranho. Você está atingindo como a mãe. Ai, pai nosso. Senhor Irá, como proteja-nos das doenças. Não sei se ele pode fazer isso. Mas então... Vamos voltar. Quando é que vai acontecer o primeiro ataque? Drones. Mortos. Tchau. Até uns veículos sem isso. Como é que será que isso funciona? Ele tem uma pessoa numa cadeira que está botando anúncios sem parar? Criaturas. Um alerta de criaturas. Mas a previsão de criaturas hoje disse que o nível de ameaça nessa área era zero. Ah, que design louco, né? Eles estão aterrissando aqui na cidade. É o mesmo. Todas as unidades, depressa. Não deixe a segunda horda passar. Fogo! Vocês disseram que eles não conseguem lutar com as criaturas, mas vocês estão lutando com as criaturas com mísseis. Ou esses mísseis não fazem nada e é só pra bonito. Um aviso de transferência. Eles estão enviando guardiões de escarlates. Mas nós somos os guardiões de escarlates. O que capitão vai ser? Vamos tentar adivinhar. São dois homens. Então é o Seto... Qual o outro cara que falaram? O Setentrion Karin e o Fubuki. Karin. É a Karin e o Fubuki, tá. Karin Travers. Setentrion comandante do segundo regimento. Fubuki. Fubuki! Fubuki Spring. Setentrion comandante do primeiro regimento. São os Setentrion. São os Setentrion. Os Majores Generais Karin Travers e Fubuki Spring. Regimento do Karin. Regimento do Fubuki. Plano A. Iniciar! Civilianos, sigam para o abrigo. São os Setentrion. Vamos deixar eles cuidarem disso. Vamos para o abrigo. Ah, certo. Ah, certo. Vamos correr. Como é que é o jogo dos policiais da Platinum? Ah, me falta... Me falha a memória. Mas aquele jogo. A criatura foi derrotada com um único golpe. O devorador de cérebros. Setentrion de primeira classe. E Major General Karin Travers. É incrível. Devorador de cérebros? Então ele devora cérebros como as criaturas? Não. O poder dele copia os poderes psionicos. Por isso ele pode usar todos os poderes diferentes. O que é isso? O que é isso? A criatura está revidando. Mas o Major General Travers não se abala. O Major General Spring congela a criatura sem hesitar. Esses Setentrions são incríveis. Isso não é hora de ficar vendo TV. Temos que evacuar. Alguém me ajude. É hora de evacuar. Deixa ela morrer. Cuidado! É muito perigoso. Ainda não somos oficialmente da FSC. Não podemos deixar ela morrer. Somos as únicas aqui com poderes para enfrentar criaturas. Se você quer salvá-la, deixe comigo. Eu também vou. Certo. Vai pela direita. Eu vou pela esquerda. Entendi. Cuidado. Não se empurra muito. Sim, eu sei. Mas há muitos outros. Algumas pessoas não poderão sair. Certo. Ok. Vamos comprar um pouco. Aqui não é seguro. Por favor, corra para o abrigo. Sim, senhora. Obrigada. Ainda resta uma criatura. Está pronta? Sim. Só temos que garantir que ninguém mais se machuque. Vamos erradicar. Usar item. O menu de item é exibido no canto inferior esquerdo da tela. Durante a batalha. Direito esquerdo para alternar entre itens. Para baixo, usar o item. Você pode usar um item imediatamente após o uso de outro. Você poderá usar um item novamente após algum tempo. Ok, item cooldown. Aiá. Eu me pergunto de quantos outros existem. Eu não sei. Não deixe seu guarda. Vamos sair enquanto encontrarmos. Para baixo. Então eu sou invencível durante o golpe adicional, eu acho. Pelo menos eu tava ali, eu não tomei dano. Ahn, derrotou o Vazpaus, recebeu 24 experiências, 45 dinheiros. O que que é isso aqui no chão? Uma cura pequena. Ok. E agora? Posso? Nossa irmã morre? Olha, é o Yuto e o outro cara. Kasane, são eles! Os rapazes que vim no Malto Leal de Sumeragi. Isso aqui é 10 segundos. Sim, estão em apuros. Até eu vejo isso. Em vez de desviar alguma coisa, tenta bloquear? Ahn? Isso é o cara que acabou de ser derrubado. Eu cuido daquela criatura. Entendido? Corre, guria! Uh! A moto, a bicicleta e um banco. Agora morra! Eu sinto que estava faltando um corte de outro ângulo. Isso é estranho. Você é um civil? É ela? Você é da OSF? Oh! Não, eu sou um cadete. Entendi. Entendi. Enfim, temos o mesmo objetivo. Como assim, objetivo? Você é idiota? Hã? Hã? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. É um design da hora. Você é da OSF? Você pode usar o Brain Talk. Você vê o que está acontecendo? Vamos falar depois de tirar os outros. Não estou terminada. Esquiva perfeita. Se você se esquivar de um ataque no momento certo, você fará uma esquiva perfeita. Isso concede invulnerabilidade temporária, dando a você uma vantagem na batalha. Aprender certas habilidades prefere que você recarregue seu medidor de psicocinese com esquivas perfeitas ou complete uma delas com um ataque normal. Ok? Vamos lá, o bicho está quase morto. Morreu. Bom trabalho. Você deve acabar com todas as leituras de criatura por aqui. Sim. Kasane, consegui salvá-lo. Nagi, você está bem? Sim, a Naomi me salvou. Cara, deve parecer um idiota. Que bom que não se feriu. Obrigada, mana. Ah, vocês são irmãs? Sim, elas são cadetes da FSC como nós. Deixe-me me apresentar. Eu sou o Nagi Karman. Nagi Karman, cadete da FSC. Esse é o Yuito Sumeragi, cadete da FSC. Eu sou a Naomi. Naomi Randall. Essa é minha irmã mais nova. Kasane Randall. Então, era vocês que estavam causando problemas. Arashi Spring. Ahem. Ela é irmã do outro Spring? Hã? Você salvou o bairro Ryujin em uma vitória incrível sobre as criaturas. O quê? Ah, bem. O que é isso? Uma entrevista com o Vitorioso? Isso mesmo. Como vocês se sentem? O quê? O que é? Eu fui sequestrada? Todos nós. Vamos poder conversar daqui. O que está acontecendo? Eu sou o Luca Travers. Deve ser do outro também, né? Você é o Luca Travers? O Cetentrion de classe 6? É um pouco constrangedor quando você fala assim, mas sim. Correto. Vocês todos são cadetes? Por favor, abra suas portas pessoais para que eu possa confirmar suas identidades. Luca Travers. Número de registro KTL 545301 solicitando permissão de conexão. Autorizada. Tem objeções? Obrigado. Então, todos os quatro são cadetes da FSC. Cadetes não têm permissão para lutar com criaturas. Desculpa. A FSC não é responsável por permitir que criaturas entrem no espaço aéreo local e colocar os civis em perigo? Kasane! Você não deveria dizer uma coisa dessas. Essas são palavras ríspidas. Mas você está certa, cadete Kasane Randall. Sei que todos têm algo a dizer. Mas primeiro, apresentem-se no quartel-general. Fiquem longe da imprensa. Entenderam? Entendido. Entendido. O que é isso? O que é? Oh. Casualidades do batalho. Dois soldados da guarda da FSC foram mortos. Acho que foi censurado. Mas é melhor não olhar muito de perto. Hã? Por quê? Porque as criaturas comem cérebros humanos. Sim. Olhar cadáveres descapitados pode causar efeitos negativos duradouros da sua saúde mental. Imagino. Acabei de imaginar. Eles deveriam teleportar ou aportá-los. É muito longe do necrotério e os poderes não são onipotentes. Temos tempo, então vamos conversar um pouco. Estou seguro que vocês sabem. Mas uma pessoa pode usar apenas um tipo de poder. Mas cada tipo de poder tem peculiaridades e aptidão. Assim como há tipos de poderes, cada pessoa possui pontos fortes e fracos. Para usá-los em combate, dependemos de dispositivos para diminuir o estresse no cérebro. É por isso que as coisas que podem ser realizadas sem poderes ou de baixa prioridade são feitas manualmente. Certo, desculpe. Então, com licença. Tchau. Podia ser nós se não tivéssemos derrotado as criaturas. Eu não deixaria isso acontecer. Estamos todos na turma 567, não é? Vamos nos unir e virar grandes lutadores. É isso. Não se preocupe. Eu te protejo, mana. Vamos. Tchau, Yuito. Nagi. O que foi? Por que não fomos com eles para o quartel general? Por que não podemos? Esses dois são um problema. É melhor mantermos a distância. Mas... Você está interessado nesse tal de Yuito? Bem, eu achei ele gatinho quando vi no mausoléu do Sumuragi. Entendi. Então eu vou pesquisar sobre ele. Fique longe dele até lá. Pesquisar sobre ele? Ele é um Sumeragi. Sumeragi? Sabe, o presidente do conselho? Ah, então ele é filho do presidente. Mas fácil ainda de pesquisar. Não prestou atenção quando ele se apresentou? Você não presta atenção nessas coisas. Então deixa comigo. Por enquanto, vamos voltar para o quartel general. Ah, espera. A presidência está torta. Hã? Deixa eu ajeitar. Pronto. Bem melhor. Obrigada. Não, obrigada por usá-la. Eu sei que você não gosta dessas coisas. Eu gosto de tudo que você faz para mim. Mostra que somos irmãs, não é? Sim. É só para nós duas. Tudo bem dela. Subiu de nível. Você ganha pontos cerebrais PC ao subir de nível. Você pode aprender várias habilidades usando os PCs na tela do mapa mental no menu. Ok. Ah, botão errado. É isso aqui. Uh, uma mensagem. Bloqueio visual. Eu já sabia que criaturas comiam cérebros humanos, mas ver isso é outra coisa. Vamos rezar por aqueles que se foram. Eu nunca tinha pensado nisso. Já que o governo decide o que podemos ver, se eu visse esses corpos com os meus próprios olhos, eu teria... Não. Não posso mais falar assim. Tenho que segurar a onda. Não, eu posso acessar direto ali. Mapa mental. O mapa mental mostra quais habilidades você aprendeu e permite que você aprenda novas habilidades usando o PC. As habilidades são divididas em três categorias. Alguns conjuntos de habilidades possuem um único caminho de aprendizado, enquanto outros se dividem em categorias. Ok. Nós temos expandir, salto duplo. Suporte. Quando a vida estiver de 30% ou menos, aumento o dano causado em 20%. Reduz o dano recebido em 20%. Da hora. Aumento o ataque. Aumento o dano de ataques psicocinéticos e mais 5% de ataque. Ataque de esquiva perfeita. Eu posso subir daqui pra cá? Parece que sim. Supressão psicocinética. Ok. Aumento o meu medidor. Ataque adicional. Aumento o ataque. Carregador de ataque aéreo mais. Mais medidor. Velocidade de reviver mais. Supressão de arma mais. E aumento de poder 2. Aqui nós temos corrida aérea. Atração de itens. Expansão de ataque adicional 1. Legal. Ataque carregado. Expansão de ataque adicional 2. Quarto golpe do combo com arma. Corrida aérea consecutiva. Ataque forte. No ar. Finalização psíquica. Use R2 de um inimigo caído para realizar um golpe forte de ataque psicosinético. Cair de pé. Use para se recuperar quando for empurrado. Vou dizer que essa área de expandir parece bem melhor do que pelo menos a de primorar. Por enquanto. Sai aqui. Ateca aérea adicional. Ataque com recuo. Ok. Ataque com corrida aérea. Terceiro golpe do combo aéreo. Mais ataque aérea adicional. Resistência. Espaço de plugin. Poder latente. Espaço de plugin também é da hora. E aí. E aí. Dano uso de itens. Item rápido. Legal. Dano excessivo. Atingir inimigos atordoados por um medidor de expressão esgotado aumenta o bônus de experiência. Porém isso não funciona contra inimigos fortes cujos PVs tenham sido esgotados. Ativação Sass simultânea. Ativação Sass simultânea. Bônus. Autocura. Legal. Até duas ativações. E essa aqui é até duas. No máximo de quatro. Eu vou dizer que eu quero pelo menos esses. Aqui é dois. Aqui é dois. Posso vir aqui. Aqui. E ir expandindo. Tá. Vou começar com salto duplo. Será que dá pra pegar a árvore toda? É bastante nível. Que frequência será que tu ganha níveis nisso? Tá. Vamos lá pro objetivo. Mandou ver hoje. Yuito Sumeragui. Yuito Sumeragui. Bom trabalho hoje. Não sei o que aconteceria se vocês duas não estivessem aqui. Obrigado mesmo. Yuito. Obrigado pela mensagem. Hoje foi bem difícil, não foi? Você sabe como é. Sem chuva. Não se tem arco-eiras. Certamente o amanhã trará algo muito melhor. Que coisa linda de se dizer, Naomi. Muito obrigado pelo dia de hoje. Eu garanto que vou te proteger da próxima vez. Eu que vou proteger a Naomi. Então não se preocupe com isso. Você é... Você é bem magrelo. Opa. Você é bem magrelo. Então sugiro que se exercite mais. Essa... Essa não é o bordão do Baki? Sem chuva não se tem arco-eiras. Espera. Espera aí, Naomi. Você também gosta do Baki. Eu amo o Baki. Yuito. Você também gosta do Baki. Que legal, sim. As coisas que o Baki diz são brilhantes, não são? Onde há sorriso, há alegria. Baki não é só fofo. Como também nos dá força. Eu amo isso. Eu estou sobrando aqui. Ou é impressão minha. Então você também gosta do Baki, Yuito. Isso até que é uma coisa boa. Não vou esquecer disso. É um jeito de se conectar. Eu posso atravessar a rua? Posso. Não. Não.